E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por este local, onde você encontra diariamente três conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso terceiro do dia. Hoje o almoço com o TF foi bem mais cedo, devido àquela situação, o caso Matheus Babi, nove horas da manhã, já soltei o almoço com o TF, foi meio que um café da manhã com o TF hoje, né? Nós tivemos o Giro de Notícias às três, o almoço com o TF mais cedo, com ar de, sei lá, sucrilhos com o TF. Vamos colocar assim. E agora o Noite Alvinegra no seu horário habitual, que é entre seis e sete da noite. Vamos falar sobre alguns temas. Hoje um resumão, um tudo sobre o Botafogo. E eu abro um vídeo com a entrevista coletiva do Ricardinho. Ele chegou ao Botafogo, demonstrou ali muita vontade, e eu inclusive mandei uma perguntinha ali pra entrevista coletiva a respeito de identificação. Ele saiu muito identificado da equipe do Ceará, e será que ele terá essa mesma identificação com o Botafogo? Se você não viu a entrevista na íntegra, ela está aqui no link na descrição. Como todos os vídeos aqui do canal do TF, sempre a Botafogo TV aqui na descrição. Acompanhe aí e vejam o que o Ricardinho falou. Muito feliz e grato a Deus por estar aqui no Botafogo, pela oportunidade que estão me dando. Me receberam, tive uma receptividade muito boa aqui, de todos, funcionários, atletas, comissão, chamusca, o Roger já conhecia. Mas, confesso pra vocês que senti muita paz aqui e muito em casa também. Um ambiente muito familiar, um vestiário muito bom. Então, tenho certeza que, a partir disso tudo, a gente pode construir algo muito positivo durante a temporada, que é um ambiente bom de trabalho. e cada um, estando aqui, aproveitando o máximo, tendo a alegria de estar aqui no clube, pra treinar, pra buscar a sua evolução, construir novamente. O que cabe a nós é fazer o nosso melhor todos os dias. E o restante, resultados e aquilo que nós almejamos, pra poder contribuir com o clube, isso aí vai ser naturalmente a partir dessa entrega de todos. Boa tarde, Ricardinho. Aqui é Thiago Franklin, do canal do Teste. Você saiu de uma maneira muito bonita, com muitas homenagens da equipe do Ceará. O que você acha que tem que fazer para conquistar o coração do torcedor botafoguense e receber as mesmas homenagens? Um abraço e boa sorte. É claro que precisa de resultados, precisa de performance, precisa ganhar títulos, pra ter um carinho do torcedor, mas só que debaixo disso tudo tem que estar um propósito, que é tu realizar o teu melhor todos os dias, não querendo fazer pra si, mas sim pro Botafogo. Tu se entregar ao máximo, tu procurar ajudar e aprender muito aqui dentro, debaixo desse propósito, que é o Botafogo. Então, naturalmente vai vir esse carinho conquistando tudo isso, mas eu vejo que futebol é muito mais do que resultado, muito mais do que simplesmente os 90 minutos de jogo. É algo construído dia a dia aqui dentro do clube, com funcionários, com os atletas, comissão, com todo mundo que faz parte desse processo. Cada um poder ajudar e compartilhar, chorar junto, sorrir junto aqui dentro. Eu vejo que se faz um clube muito forte com essa unidade no dia a dia aqui. E vou procurar, intencionalmente, com certeza, fazer isso que eu vinha fazendo também no Ceará. Mas, muito feliz, espero que possa acontecer, espero que possa ajudar. Tenho certeza que Deus preparou um grande ano pra nós aqui. E vamos construir dia a dia isso aqui. Já peço que você... Ó o trem! Já peço que você deixe seu like, inscreva-se, compartilhe, mandem aí em seus grupos. Se vocês forçarem, a gente bate 127 mil ainda hoje. Conto com vocês. Começo falando um pouquinho sobre Botafogo e Flamengo. O jogo amanhã no estádio Newton Santos. Partida às 21 horas e 35 minutos. Tudo sobre o jogo amanhã, às 3 horas, dentro do Giro de Notícias, com aquele pré-jogo que vocês estão habituados. Mas, a respeito do Flamengo, só um pequeno detalhe. O rubro negro ainda não terá Rogério Senna em a beira de campo. Mauricinho, que teve uma passagem muito bacana pelo Sub-20 do Botafogo, ele será o comandante do rubro negro. O Flamengo ainda não terá sua força máxima, mas alguns jogadores ali bem conhecidos, como o Vitinho, Pedro, o Michael, o Renê vai para o jogo, o goleiro Hugo Souza. Esses atletas que já são ali, meio que reservas com cara de titulares da equipe da Gávea. Eles irão para esse jogo de amanhã, às 21 horas e 35 minutos. Partida, repito, com transmissão da Record. Mas tudo sobre o jogo. Amanhã, às 3 da manhã, aqui no Giro de Notícias, vocês podem voltar. Nessa partida, o Botafogo possivelmente terá Ricardinho à disposição do técnico Marcelo Chamusca. Ele foi registrado hoje no BID da CBF e está à disposição do técnico. Já Joel Carly, ainda não. Carly já foi apresentado, já está treinando com o grupo, mas a sua equipe argentina tem algumas pendências documentais com a AFA. E elas não foram resolvidas até hoje. E possivelmente, ele ainda não terá condições para a partida do próximo domingo contra a equipe do Nova Iguaçu, jogo que seria no estádio Newton Santos. Mas devido ao veto do prefeito do Rio, Eduardo Paes, essa partida foi para Saquarema, no mesmo horário, às 18 horas. Aí você vai perguntar, por que esse jogo não foi Nova Iguaçu? Já que Nova Iguaçu não tem lá o veto do prefeito Eduardo Paes. Por um simples detalhe, o estádio local, o Laranjão, ele não tem iluminação. Isso afetaria muito a transmissão da TV, e o jogo foi retirado de Nova Iguaçu e passou para a cidade de Saquarema, estádio do Boa Vista. E agora, esse jogo terá um novo local. Ao contrário do presidente da equipe do Serra Macaense, o empresário de Matheus Babi, um dos empresários, o Bruno Martins, em uma entrevista ao Lance, disse que o jogador recebeu sondagens, tanto da equipe do Atlético Paranaense, como do Fluminense. Mas ele disse que não há nenhuma intenção de fazer nada contra a vontade do Botafogo. Mudou totalmente o discurso do presidente da equipe do Serra Macaense. Segundo ele, Babi está muito feliz no Botafogo, mas só vai fazer alguma coisa se for uma proposta muito boa para o Alvinegro. Pela ótima relação que o empresário tem com o clube. Segundo ele, é uma instituição que abriu as portas para o Babi, e eles respeitam demais. E ele completou falando que não vai fazer nada forçado para tirar o atleta do Botafogo ali, de qualquer jeito. Deve ter dado algum problema às declarações do presidente da equipe do Serra Macaense. Mudou tudo, né? De manhã surgiu essa informação na entrevista lá de Macaé, e agora à tarde uma nova versão, uma nova informação agora, vinda do empresário, do jogador. Com certeza não pegou bem o que foi falado, isso pode ter uma ruptura, né? Empresários, vocês sabem, eles não querem nunca fechar a porta para qualquer clube, porque a gente vê pelo ataque. O ataque lucrou muito com o Luiz Henrique. Será que o Luiz Henrique tivesse brilhado na ataque apenas? Teria sido vendido da maneira que foi para o Olimpíde de Marseille? Claro que não. Você ter um jogador no Botafogo, é muito mais fácil você ganhar 50%, 60% do que você ter 100% do Babi. Por exemplo, o Babi sendo vendido, depois do Carioca, pelo Macaé, ele valeria quanto? R$ 500 mil, R$ 300 mil no Botafogo? Ele está tendo essa valorização no mercado. Faltou juízo para o dirigente da equipe lá da região dos lagos, da equipe do Serra Macaense. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque essa novela promete. É isso, meus amigos. Um abraço, fiquem com Deus. Se não acontecer nada, volto só às três da manhã com mais um Giro de Notícias. Beijos, tchau, tchau. Fiquem com Deus e fui!